Veio lá no grupo, ó. Tá enviando lá no grupo. Ô, nunca caí com um hack desse, vei, não, não. Eu acho que ele faz live no YouTube. A guilda dele tá inscrito em YouTube 90. Falei pra você que era hack que ele tava matando um atrás do outro? É, eu tô vendo. Matou o mapa inteiro. Esse hack é diferente. E você vê que o cara passou a dar 15 em 15 de sombra? Tá doido. E é hackboot ainda. Ó o cara colocando gelo. Oxe, com gelo ele não consegue acertar? Olha, ele tá girando pra conseguir pegar a visão do cara. Como assim, velho? Jimmy 500, vai. Vai descer no chão agora? Não vai nada. Será que ele viu onde os caras tá pelo mapa inteiro? Nossa, agora você vai perder o quê? Uns 20 pontos. Esses caras tá dando graças a Deus que esses caras, esses cinco caras que tá viva. Eu queria ser o lugar desses caras aí pra não perder pontos. Não. Não, precisa que... Não. Você não perder ponto, né? Ele não tá achando os caras. Eu não gostei. Eu não gosto. Lá onde ele matou o cara lá em Forge, lá, tinha um Dula, só que ele só matou um. Oxe. Ô pai. Tinha cinco caras vivos, agora tem seis? Eu vi cinco. Deitou um. É um solo lá que tinha um Dula lá em Forge, olha, ele tá dando dano aí em alguém, ó. Eu vi a Mirinha aparecendo, o que eu vi? Ele deu dano em alguém. Tá descendo pra... Pra Mirinha pegar mais. Ah, que lixo, velho. E as armas nem fazem barulho, né? Olha lá, ela deu dano de novo. Falei. Se esse 420 aí, que já tava mestre, que morreu aí, Dudu dele, for do fixo dele, esse daí, pega desafiante, correto? Eu acho que quitou só pra não dar aqui o prato. Pra que esses caras faz isso, vai usar hack? Depois que o GB saiu da Garena que veio mais hack, sabia? Sabe o GB? Sabe o GB? Que era da Garena... Olha lá, pra eliminar também. Ele era coisa da Garena. Depois que ele saiu, a casa começou a aparecer. Menos 25, vai.